Música Bom, o ano é 1999 E a Ferrari lança um novo carro que redefine o seu segmento de entrada para carros esportivos com motor central A gente está falando de um carro que utiliza muito alumínio A gente está falando de um carro com um motor V8 aspirado e de um carro com formas bem arredondadas O conjunto dessa obra recebeu o nome de 360 Modena Mas esse vídeo não é sobre a Modena, e sim sobre a sua evolução A Ferrari F430 Por debaixo da roupa, a F430 e a 360 Modena são basicamente o mesmo carro Estamos falando aqui do mesmo chassi em alumínio, Space Frame, feito em parceria com a Alcoa Estou falando aqui dos mesmos componentes de suspensão e fixação de motor e transmissão E até mesmo os vidros São os mesmos Mas aqui na F430 o estúdio Pininfarina pega aquelas linhas bem características arredondadas da 360 Modena E cria uma nova identidade visual Primeiro os destaques estão para a própria forma aerodinâmica desse carro Que aqui está gerando ainda mais downforce, mas nem tanto arrasto assim Aqui na dianteira nós temos esses inlets inspirados em uma Ferrari de Fórmula 1, a F156 E aqui na lateral os espelhinhos inspirados na Ferrari Testa Roça com a inscrição F430 E aqui na traseira aquelas lanternas quádruplas que veio da Ferrari Enzo E por fim o grande extrator inspirado na 360 Challenge com essas aletas aqui Com mudanças tão acentuadas assim É difícil lembrar que debaixo dessa roupagem nós temos uma 360 Modena Aqui no interior, um interior bem típico de Ferrari da época Ele não sobrevive muito bem ao tempo Então nós temos alguns botões que começam a ficar frouxos Nós temos alguns dos acabamentos que acabam derretendo Mas o principal que precisa ser falado aqui é que a F430 inaugurou um sistema que foi revolucionário para a época E hoje está presente em todas as Ferraris e foi até agora copiado por outras montadoras Que é o sistema do Manetino que foi inaugurado nesse carro Então a gente está em 2004 na Fórmula 1 A Ferrari já vinha de uma série de campeonatos ganhos O regulamento da Fórmula 1 na época era notório por permitir vários sistemas auxiliares dos carros Então nós tínhamos aqueles volantes cheios de Manetinos Um só para o controle de tração, um para o controle do diferencial, um para o controle do freio motor E o Schumacher e o Rubinho tinham também no seu volante um botão de drink ou bebida E aí eu fico imaginando o que o Rubinho bebia enquanto ele pilotava aquele V10 aspirado berrante Suco de laranja? Vinho? Então a F430 herda todos esses sistemas de controle eletrônico Então sistemas de controle eletrônico dos amortecedores Sistema de controle eletrônico de estabilidade do carro Sistema de controle eletrônico do diferencial, o famoso EDIF Que eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal Quando a gente estava com essa transmissão desmontada E até o controle de resposta do amortecedor Mas ao invés de ter um Manetino para cada um desses sistemas A Ferrari incorpora tudo em uma alavanca só Com cinco posições diferentes Esse é o primeiro carro que inaugura esse sistema E isso na verdade está presente hoje em todas as Ferraris E não só, nas concorrentes também Todas têm um sistema parecido Começou aqui Então Enzo Ferrari sempre dizia que ele não vendia carros Mas sim motores E de fato existe uma confusão entre os dois Na Modena o chassis, a carroceria Tem o código de F131 Enquanto o motor também possui o mesmo código F131 Só que essa é uma família de motores que começou lá em 1966 Mas na F430 Enquanto a carroceria ainda é a F131 No lugar do motor nós temos uma nova família A F136 Então na F430 o F136 Na sua primeira geração aqui É basicamente um motor Com tecnologias de Fórmula 1 Um V8 Com virabrequim plano E 4.3 litros O que dá um nome ao carro F430 Então em relação ao motor da Modena Aqui o F136 Perde toda aquela complexidade Das cinco válvulas por cilindro Aqui são apenas quatro válvulas por cilindro Perde aquele sistema de pleno Com corneta dupla Bem característico do F131 lá na Modena Perde o sistema de correia dentada Que era um item de manutenção Frequente desses carros com motor V8 E ganha agora um sistema de corrente Com variador de comando Ele é também o último V8 Com injeção indireta E os cálculos de combustível É feito por um sistema de MAFs E aqui a gente pode dizer Que o F136 ainda é um motor Old school Um motor de uma época Cujo deslocamento Era sinônimo de potência Os motores turbo ainda estavam engatinhando Nas outras montadoras Aqui a gente está falando de um motor Que o seu pico de eficiência volumétrica Se encontra a 5 mil rotações Onde declaradamente o carro entrega 460 Nm Ou por volta de 46 kgf de torque E a 8.500 rotações A Ferrari declara Que esse motor entrega 480 cv Que é muito Então Lá nós temos um V8 Feito com tecnologias de Fórmula 1 Com Vera Breakin Plano E se a gente tiver O escapamento certo A gente tem um potencial De ronco de Fórmula 1 E é exatamente o que a gente tem aqui O escape da Secret Weapon Que a gente já vem apresentando Há algum tempo aqui no canal O que a gente está falando Na verdade aqui É do primeiro sistema híbrido Então o sistema de exaustão Agora que está instalado Nesse carro É composto Pelos coletores Que são bem problemáticos Já originais desse carro Aqui eles foram substituídos Por coletores Em aço inox T304 Com uma equalização De comprimento E um Merge Collector E depois deles Nós temos todo o sistema Em titânio Esse é provavelmente O escapamento mais leve De uma F430 Hoje no mundo E trabalhando com titânio De um milímetro apenas Aqui o objetivo acústico Desse projeto É exponenciar Essas frequências agudas Esse ronco de Fórmula 1 Que dá essa impressão De velocidade De intensidade E falando em intensidade sonora Esse é provavelmente O carro mais intenso Que já passou por aqui Com o escape da Secret Então vem a pergunta Qual que é o objetivo De um design De um escape desses É esse daqui Primeira marcha Eu estou a 50 km por hora Mas parece muito mais E isso é proveniente Da acústica Dos tons agudos Que esse escapamento Produz através Trabalhando com o que o motor Está entregando mesmo Não é todo escape Que produz isso Não adianta você botar Só um cano reto E você vai ter um carro Barulhento Com intensidade Mas não nessa frequência Nessa frequência Que te incita Que parece que você está Muito mais rápido Do que você realmente está mesmo E é essa experiência sensorial Que a gente busca Num carro Com esse pedigree E talvez essas nuances A gente não consiga captar De fato aqui Num vídeo É uma coisa mais presencial Mais sensorial mesmo E é Estigante Você Eu estou a 50 km por hora Mas parece muito mais Não precisa A pessoa Tchau, tchau. Então como vocês viram aí, esse foi um teste de um novo formato que a gente vai começar aqui no canal. Nós estamos mudando um pouquinho da nossa linguagem e experimentando algumas coisas novas. E a gente queria saber o que você achou desse vídeo aqui embaixo. Deixe os seus comentários. Essa foi a F430, contamos um pouquinho da história dela. E também mostramos o ronco diferenciado, que dá toda essa intensidade e muda a experiência que só esses carros aspirados conseguem dar hoje para a gente. Desde que a gente tenha a plataforma certa e o escapamento certo, é claro. Que nem eu disse, dá para deixar um cano reto, isso é fácil de fazer, mas trazer as frequências para o agudo, trazer essa experiência que mexe um pouco com os nossos sentidos, não é muito fácil. E é a especialidade do pessoal lá da Secret. Então, esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard.